Música Fala meu garoto! Beleza? Separei pra você um link muito bacana pra você poder estudar durante esse seu final de semana e pra você que tem dúvida de como funciona a minha aula WhatsApp basicamente é exatamente assim que eu faço eu pego um vídeo onde o aluno manda ele tocando eu faço uma análise e a partir disso nós vamos criando um cronograma de estudos e a maneira de como eu passo nos vídeos o WhatsApp é exatamente desta forma então vamos nessa! Meu querido, nós vamos começar aqui na corda número 1 eu mando aqui o 20 daí 18, 17 aonde eu acho bacana você estudar só esse fragmento você pode fazer paletada pra baixo e as demais pra cima este mesmo fragmento eu vou começar aqui na 17 aonde vamos pegar 17, 15 e 14 então o bacana é você executar apenas esse fragmento, esse inicial certo? o próximo aonde eu mando 15, 13 e 12 então o fragmento inicial desse lick é formado por esses 3 grupos aqui, certo? aonde o bacana é você estudar só ele pra que você tenha bastante fluência essa é a paletada que eu acho mais interessante esse pra baixo, pra cima, pra cima eu poderia fazer só pra cima não vai ficar errado vai mais do ataque da paleta então vai ao como você acha mais interessante depois eu vou voltar o lick numa pentatônica sweep de ré menor aonde ela vai ser 13, 13, 15 na corda número 3 ainda na corda número 3, 12, 10 então eu faço certo? então 13, 13, 15, 12, 10 12 aqui na 4 na corda número 5, 15 na corda número 5 ainda 12, 10 depois na corda número 6, 13 e 10 então esse fragmento você pode fazer quantas vezes você achar legal eu já mando tudo pra cima certo? e depois você pode finalizar com a pentatônica de ré menor certo? curtiu? então entra em contato comigo e venha fazer a aula WhatsApp o que eu acho que você não esqueça de deixar o topo Tchau 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 Tchau